Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Se essas coisas não fossem tudo aqui. Eu vou fazer isso aqui. Amor, eu vou ir para a escola, ok? Vamos estudar logo de banho. Eu vou fazer isso aqui. Ah, não, filho, mas eu tô na escola! Ah, não, filho, deixa eu pegar minhas coisas! Tem o que ir pra escola rápido, tem o que ir pra escola! Tem o que ir pra escola, tem o que ir pra escola, tem o que ir pra escola! Tem o que ir pra escola, né! Tem o que ir pra escola, né! Tem o remolado, esse que pode ser feito! O mau papel pra vocês? Seja feito com a liga do rango, né! A vermelha é tudo, sabe? A vermelha é tudo, né! Tem que ficar com a liga e a liga! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL